Música, amor e sensibilidade, falando mais alto em seu coração, Jesus é a Palavra. Então, vamos usar a Bíblia e apenas a Bíblia como nosso livro de referência nesta noite, tudo bem? Então, vamos ver como Jesus descreveu a morte em uma das cenas mais emocionantes de toda a Bíblia. É interessante para mim olhar a Bíblia e ver a compaixão de Deus. Eu sei que existem pessoas que estão me ouvindo nesta noite, que estão passando por uma dor causada por causa de a morte de um familiar, um parente. Eu quero que vocês saibam que Deus tem compaixão. E cada vez que um filho ou uma filha de Deus morre, Deus chora. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo, o Deus em carne, Ele esteve ao lado do túmulo de um dos seus melhores amigos. E Ele chorou. Deus chora quando os seus filhos morrem. Isso afeta a Jesus Cristo no seu coração. Vejam o que Jesus disse com respeito à morte de um dos seus amigos. João capítulo 11, verso 11. Jesus disse isso e depois continuou. O nosso amigo Lázaro está o quê? Ele está dormindo. E ao ler este versículo, eu me pergunto, por que que Jesus usa dormir para explicar a morte? Por que que Ele usa esse termo? Interessante, quando você procura na Bíblia, você vai ver que existem mais de 60 versículos na Bíblia, onde a morte é comparado a um sono. E a pergunta que eu tenho é por quê? Por que que na Bíblia morrer é comparado com dormir? Deus tinha tantas opções que Ele podia usar, por que que Ele usou dormir para representar a morte? Aí eu comecei a pesquisar na Bíblia. E eu encontrei algo interessante. Eu chamo isto aqui da fórmula da morte. A fórmula da morte. Encontra-se em Eclesiastes 12, 7. Então, o nosso corpo voltará para onde? O pó da terra, de onde veio. E o nosso o quê? Espírito voltará para Deus, que o deu. É bem simples, né? A fórmula bíblica da morte. A Bíblia diz, quando você morre, o seu corpo volta para onde? Para a terra, de onde veio, do pó. E o seu espírito volta para Deus. É isso que a Bíblia diz. O teu corpo começa a se decompor, né? E vira em pó. Se você não acredita, vai lá abrir um túmulo onde você vai ver que a Bíblia está falando a verdade. Timmy, era um menininho. Ele chegou para sua mãe com uma pergunta e disse, Mamãe, é verdade que nós viemos do pó? É verdade. E é verdade que um dia nós voltaremos para o pó? Ela disse, é verdade, Timmy. Onde é que você aprendeu isso? Ele disse, na igreja o pastor estava falando sobre a morte. Ele falou o quê? Nós viemos do pó e um dia nós voltaremos para o pó. Eu queria saber se isso é verdade. A mãe disse, é verdade. Ele disse, é interessante. Eu estava lá na sala brincando com o carrinho e olhei debaixo do sofá e alguém estava vindo ou indo. A Bíblia diz que nós viemos do pó e nós voltaremos ao pó. Essa é a verdade bíblica. Nós sabemos que a Bíblia está dizendo a verdade. Agora, esse não era o plano de Deus. Deus não tinha esse plano. Nós não éramos para voltar para o pó. A terra era o lugar onde nós íamos criar os legumes e as frutas. Não era o lugar para os filhos de Deus. Mas o pecado mudou tudo isso. E a realidade hoje, uma das verdades mais trágicas da Bíblia, é que nós temos que morrer. E o índice da morte é constante. Uma morte por cada cidadão. Eclesiastes 12,7 Então, o nosso corpo voltará para o quê? O pó da terra, de onde veio. E o nosso o quê? Espírito voltará para Deus que o deu. Do pó viestes e do pó tornarás, a Bíblia nos diz. É isso que o livro de Eclesiastes diz. O corpo volta para o pó e o espírito, pequeno é, volta para Deus. A fórmula da morte. Agora, é interessante que não é o único lugar que nós encontramos esta fórmula. Tem outra, o outro lado da moeda que nós vamos ver num instante. Mas aqui está bem simples. A fórmula da morte. Se é uma alma vivente, o espírito volta para Deus e você volta para onde? Para o pó da terra. Mas a Bíblia nos diz, em Gênesis 2,7, aqui outra fórmula. Só desta vez, não é a fórmula da morte, é a fórmula da vida. É o outro lado da moeda. Gênesis 2,7, então formou o Senhor de Deus ao homem, do quê? Pó da terra, e lhe soprou nas narinas, o quê? Fôlego de vida, e o homem passou a ser o quê? Uma alma vivente. Então, agora na fórmula da vida, nós temos o pó da terra, e Deus adiciona ao pó da terra, o fôlego da vida, e a combinação de pó com o fôlego da vida, resulta em quê? Uma alma vivente, uma alma, um ser vivente. Esta é a fórmula da vida. Então, eu comecei a olhar, e disse, bem, a fórmula da vida, e a fórmula da morte, são iguais, são dois lados da mesma moeda. Nós começamos com o pó, adicionamos o fôlego da vida, Deus adiciona, e cria uma alma vivente. E na fórmula da morte, você começa com a alma vivente, o espírito volta para Deus, e resulta no pó da terra. São os dois lados da mesma moeda. Agora, para esta fórmula ser verdadeira, estas fórmulas ser verdadeiras, o fôlego da vida, e o espírito, tem que ser a mesma coisa. Será que eles são? Então, Jó 27, 13, Enquanto em mim estiver a minha vida, e o quê? Espírito de Deus nos meus, o quê? Narizes. O que é que Jó está falando aqui? Que ele tem um fantasma dentro do seu nariz? Não. Como é que o espírito pode estar no nariz de Jó? Bem, porque às vezes na Bíblia, a palavra espírito, às vezes a palavra espírito se refere ao Espírito Santo. Às vezes a palavra espírito na Bíblia se refere a anjos, Mas, outras vezes, a palavra espírito, quando aparece na Bíblia, se refere ao nosso fôlego. Eclesiastes 12, 7 Então, o nosso corpo voltará para o quê? O pó da terra, de onde veio. E o nosso o quê? Espírito voltará para Deus que o deu. Em Eclesiastes 12, 7 E em Jó 27, 3 O espírito não é um fantasma, não é a alma. Nestes dois versículos, o espírito é o fôlego da vida. Aquele dom, aquele dom que dá a vida, aquele dom que apenas Deus pode dar. O fôlego da vida, vejam, a Salmo 146 Não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Sais-lhes o quê? Espírito, e eles se tornam para a sua terra. Naquele dia mesmo, perecem os seus pensamentos. Interessante aqui este versículo. É a mesma fórmula que aparece em Eclesiastes 12, 7 O espírito volta para Deus e o corpo volta para onde? Para onde? Para a terra. Mas aqui, o salmista nos dá outro ponto. Ele diz que no dia que você morre, você deixa de parar de pensar. Jesus é a palavra.